E o Gabigol, que é chamado de Talarico, após sair com a mulher de um amigo dele, que se separou recentemente. Meus nobres, nós estamos falando de Júlia Rodrigues, que está vivendo uma fé aí com o Gabigol. E, segundo eles, esse relacionamento dos dois está acontecendo desde julho. Informações do Inhofe trouxe, gente, que eles estavam na Barra da Tijuca quando foram flagrados. Lembrando que não há muito tempo, o Gabigol estava namorando a irmã de Neymar, que é a Rafaela Santos. E já a Júlia Rodrigues, ela é ex-namorada de Vinícius Júnior, que além de ser jogador de futebol, é amigo de Gabigol. E os internautas não perdoaram não, gente. Veja o que um disse. Esse Gabigol é só facar nos irmãos. Já outros se comoveram dizendo, isso é tão feio. Já teve um internauta que parecia que estava com uma dozinha de cotovelo, que disse o seguinte. Jogador é igual amigo, pode ter 8 bilhões de mulheres no mundo, mas os caras vêm e vão querer a nossa aí. Será que algum jogador já tomou a mulher desse cara, gente? Vemos aqui uma dor de cotovelo alheia? Enfim, né, gente? Quem é ex não é amante. Então, vamos dizer que Gabigol está aí em uma nova fase da vida amorosa dele. Mas qual é a sua opinião sobre? E aí